E aí, tá pensando em produzir um café especial? A Camila traz agora uma dica importante, não é isso Camila? Isso mesmo Cláudio, eu mesmo estive na Serra da Mantiqueira e vamos aí desvendar alguns segredinhos para a produção de café especial. E você vai conferir agora no quadro Singenta Responde. Café com TV Singenta Responde, um oferecimento Singenta. Inovamos no café junto com você. O quadro Singenta Responde está hoje na fazenda Palmitau, em Cambuquira, para dar dicas ao produtor rural que deseja investir em cafés especiais. E quem vai dar os detalhes é o Gabriel, que é Supervisor de Exploração Agrícola da Nucof. Gabriel, conta pra gente, qual que é o primeiro passo, a primeira preocupação do produtor rural que deseja investir em um café especial? Então Camila, todo o início de safra, ele gera uma expectativa muito grande no mercado de quanto será produzido e qual a qualidade desses cafés que serão produzidos na safra. E este ano é diferente, principalmente em função dos problemas climáticos que tivemos nos últimos tempos e também com a elevação dos custos dos insumos e até mesmo a garantia do fornecimento dos mesmos. Nos próximos dias, a maioria das regiões cafeiras do Brasil entrarão e iniciarão as etapas de colheita e pós-colheita do café. Então, para se ter ideia da importância dessas etapas de colheita e pós-colheita, elas podem representar em até 53% do custo operacional efetivo de uma propriedade. Então, a nossa preocupação é como podemos auxiliar o produtor a elaborar um planejamento de colheita e pós-colheita que otimize o retorno de investimento dele em uma etapa tão importante da produção. E na prática, como é que isso funciona? Então Camila, nesses dias que antecedem a colheita, o indicado é que o produtor intensifique as visitas aos talhões da fazenda para acompanhar a maturação e a granação dos frutos. Então, ele deve fazer uma coleta seletiva do terço superior, terço médio e terço inferior das plantas e separar dentro dessas amostras colhidas qual é a porcentagem de frutos maduros, frutos verdes e boia. Porque diante desses dados, é como o produtor irá decidir se ele colhe de uma passada só ou se ele irá regular a máquina para fazer mais de uma passada e determinar de qual será a melhor forma colhida. No geral, a gente pode dizer que quanto mais homogênea é a matéria-prima colhida, maior a tendência desses cafés ser avaliado como um fruto especial. E a maturação das partes colhidas, são iguais? Geralmente elas são desuniformes, principalmente devido a fatores climáticos. Então, geralmente no terço inferior da planta, a maturação é um pouquinho mais lenta. Então, quando se for conferir a granação dos frutos, o ideal é pegar frutos verdes da parte inferior da planta, abrir esses grãos e conferir se eles já estão granados ou se ainda eles estão no estágio leitoso. E antes da colheita, eu consigo prever de como vai ser essa qualidade do talhão? Sim. Para isso, o produtor deve fazer a análise de potencial de qualidade. Então, durante as visitas aos talhões, o produtor tem que colher somente frutos maduros, por onde tem o maior potencial de qualidade. Esse volume colhido deve repartir em três porções. E aí, uma porção vai fazer um processamento natural. Uma outra porção vai fazer o processamento descascado. E uma outra porção, café despolpado. Então, após a secagem dessas amostras, faça a degustação e a análise sensorial dessas amostras. E juntamente com os dados do perfil de maturação da lavoura, o produtor irá saber quando colher e qual processamento deverá ser utilizado. E para o pós-colheita, quais são as dicas? Nessa etapa, o produtor deve tomar alguns cuidados, principalmente em manejo em terreiro. Então, existem algumas adoções de boas práticas, como número de dobras, espessura de camada do café no terreiro, controle de temperatura, enleiramento após a meia-seca. Caso seja utilizado secadores, deve-se ter uma atenção com relação à homogeneidade de seca e o uso de temperaturas elevadas. E depois da secagem, o que é fundamental? Então, os cafés devem ser secos até 11% de teor de água. Eles devem ser armazenados em um ambiente limpo, longe de defensivos agrícolas, fertilizantes e outros produtos contaminantes. E para cafés especiais, o indicado é trabalhar com sacaria ou bags de alta barreira. Essas embalagens oferecem uma proteção e dificultam a troca entre o café e o ar ambiente de umidade e gases. Além desses cuidados, a infraestrutura é interessante? Sim, o produtor deve alocar e treinar os colaboradores da fazenda para a execução dessas boas práticas para a produção de cafés especiais. E com relação às máquinas e equipamentos, o produtor antecipadamente deve fazer a manutenção preventiva. E caso seja necessário, o produtor também deve fazer a manutenção corretiva para que o seu planejamento se mantenha durante a colheita e após colheita. Obrigada pelas dicas, Gabriel. E lembrando agora que são dicas importantes, principalmente agora nesse período de colheita. Lembrando que você também pode contar com as tecnologias e também o suporte da Singenta. O quadro Singenta Responde fica por aqui e, claro, voltamos semana que vem. Café com TV Singenta Responde. Um oferecimento Singenta. Inovamos no café junto com você.